Ô, mulher, essa perturbação. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, não sei mais do que eu passo da minha vida, não. Esse é o tempo que tá um mosqueiro, mulher, José. Olha aí, limpa a casa, é um mosqueiro. Parecendo que tem até um bolo… Mas eu acho que esse cachorro tá com sarna, né? Não, esse cachorro não, que eu dei banho no cachorro, mano. Tu é doido, ó. Deu, foi. Passa o sabão de aloeiraço, o sabão de coco e tudo. Foi? Aí tá limpo e cheiroso todo, né, meu bicho? Tô vendo umas músicas passando por ele. Essas músicas aí é normal. Isso, a mosca aqui é da casa mesmo, entendeu? É, ela tá pegando bicho. Todas as casas tá assim, cheio de mosca. Tu soube da vizinha? Hum. Do que teve essa semana que teve uma fuma, abrigou a conclusão, tudo, a lerê, que aí deu polícia e tudo. Ah, eu vi, manhã. Oxi, quem tá te chamando aqui na conversa? Quem já viu, menina? Se respeite, rapaz, se metendo em conversa de adulto, é pra ir fazer. Oxi, eu tô aqui na situação, menina. Boa tarde, você jogou no sofá, olha. Se abrindo todo, menina. Não se enxerga mais, não. Se respeite, rapaz. Se seu pai tivesse que eu não tinha tomado o brocão, tu ia ver o pai dele na cabeça. Tomava, não dá liberdade, não. Pensa que a gente tá alça de ar, a gente não dá, não, viu? E se abaixar, montar por cima, viu? A primeira coisa que eu te falava, você já tem café feito aí, vai. Não, aqui não. Olha que situação. Que menina tremulada. Não tem pulso firme com os meninos, é isso aí, ó. Não tem pulso firme. É isso que eu te pedi. É uma confusão que deu. Vem fofocar aqui, só vem fofocar. Não tem pulso firme, não tem como é que a conversa só vem o quê aqui? Ah, não é. Só vem aqui o quê? Menino, se respeita, menino, fecha tua cara. Quero lhe dar essa liberdade. Trata os mais velhos direito, rapaz. Não bora e parte pra cozinha, bora, sai daqui, vai, bora, sai. Eu tô fofocando mesmo. Oxe, quando seu pai chegar, eu vou dizer tudo. Tá desabarado, é essa idade, viu? Eu ainda nunca vi um menino dessa idade, já quer até bater na mão. Ai, isso aí... Gritando e tudo. Ai, isso aí vô em cima de um rapaz, que só tira quando trovejar. Igual aquelas tartarugas, qual é aquelas tartarugas? Cagado. Que cagado, mulher, tá bem. E o quê? A tracajá. É, aquela do rio. Um quilo gruda no braço, ai, ai. Mas eu tô numa gripe. Eu tenho pra mim que é até HN1, que é coisa de matemática. Eu não entendo, faz coisa, tu sabe, né? Eu tô em curso. Tá, na minha fé, tá. Eu sei, boa. Amor de todo, eu não dormi nada. Essa noite, eu não dormi nada. Sem televisão, né? Na moral, eu não sei. Você sabe, viu? Eu sei como é isso. Meu marido gosta, viu? É, não tem gosto. Deixa a cara, menino. A pessoa tá conversando, o menino fica passando pra lá e pra cá e rotando. Que absurdo, Mário José. Isso aí é… Ó, ó, Braíso, eu vou até me embora. Ai, você não vai prestar, não. Eu vou até me embora. Não ocorra, não. Não ocorra, não, viu? E aí, você não vai prestar, 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 não vai